Fernando Pras, Fernando Pras olhando para o Lucas, vai para a cobrança, correu, bate no gol! É campeão! Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão Glorioso alfimedro caiano, campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão Glorioso alfimedro caiano, campeão absoluto desse ano Santos, Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora da nossa pão Jogo de jogar, és o leão do mar, salve o novo campeão Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão Glorioso alfimedro caiano, campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão Glorioso alfimedro caiano, campeão absoluto desse ano Santos, Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora da nossa pão Já onde jogar, és o leão do mar, salve o novo campeão Quando surge o alfimedro imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso alve-verde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra